Evangelho, Oração, Santo e Salmo do dia 11 de julho. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber, desta fonte de vida, uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo do dia 11 de julho, São Bento de Nórcia, Oração, Glorioso São Bento, conhecido por vossa santidade e sabedoria, amparai os eremitas que hoje vivem à procura de uma íntima comunhão com Deus. Dê-lhes força em seus combates espirituais e a graça de perseverarem até o fim, no caminho da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 105 Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Ordenou, então, o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo, fez dele o senhor de sua casa e, de todos os seus bens, o despenseiro. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 10, 7 e 15 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo. Palavra da Salvação Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.